A polícia dos Estados Unidos da América informou que uma terceira pessoa que era procurada por conta de um roubo armado ocorrido em estabelecimento brasileiro na semana passada, essa pessoa foi presa, né? Falamos desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Trata-se então, essa terceira pessoa envolvida, de um rapaz de 19 anos. Segundo informações, dois homens armados com revólveres, eles levaram uma grande quantia em dinheiro e fugiram e um carro que estava esperando por eles, o que levou então os policiais a procurarem por três suspeitos, né? Um estava dando fuga, né? As autoridades prenderam primeiramente um homem de 26, depois um jovem de 21, sendo eles da cidade de infelizmente, né? Eu vou falar, esse aqui eu tenho que falar, ué. De governador Valadares e o outro de Boaísa. Esse terceiro, a polícia não falou de onde que ele é não, né? Nosso Deus, isso acaba com nós aqui do leste, né, rapaz? A pessoa está preparando documento para ir lá, rapaz, no consulado, na embaixada, fazer solicitação de visto, né? Na semana que ele vai lá, marcar a entrevista, olha lá. O povo acabou de ver essas imagens aí, ó. Aparece o nome. Você é de onde? Governador Valadares, você não conhece. Eu sei que as autoridades norte-americanas assistem o Balanço Geral também, porque sempre tem alguém lá prestando atenção e tudo que está no Brasil, né? Eles falam português também, viu, Lamonier? E fala fluente, tá? É, não brinca não. É, vocês que estão assistindo nós aí, através do vídeo, pelo amor de Deus, essas pessoas que estão praticando crime, não tem nada a ver com nós não, hein? É, só nasceu onde é que nós nascemos. Mas não é da mesma índole não, vocês podem dar os vistos para nós aqui. Oxi! Libera o nosso povo para ir lá passear, ué. Pelo amor de Deus, aí.